Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Gente, hoje eu tô pedalando. Eu gosto muito de pedalar nesses lugares assim, olha. É mais afastado da cidade, né? E quando eu tô pedalando, gente, não sei se vocês são assim. Eu gosto muito de procurar essas plantas. Na verdade é só ficar olhando mesmo, admirando. Essas plantas selvagens, né? Essas flores. E olha o que eu encontrei. Essa planta aqui é conhecida como fruta do lobo ou fruta lobo. Eu não sei direito. Eu acho que é assim. Olha aqui, ela dá essa fruta aqui. Mas eu não sei se isso é comestível ou não, gente. Ela dá os galhos todo retorcido, olha. Tem bastante ali no alto daquele morro. Uma outra ali atrás que tá muito bonita. E eu sei disso, desse nome, que eu não conhecia também não. Eu fui pesquisar, porque faz tempo que eu reparo nessa planta aqui. E eu gosto muito do vegetal dela, que é todo meio retorcido. Fica uma arvorezinha. Mas ela tem muito espinho, então eu não plantei lá na minha casa. Quando eu tava procurando pra plantar o oce a peixe, eu pensei em plantar essa árvore. E ela dá, olha. Essa flor bem legal. É uma planta bem rústica, né? Bem silvestre. Muito interessante. Gente, eu vou continuar o passeio. Vou ver se eu filmo lá em cima, pra vocês verem um pouco mais. Aproveitar que eu tô pedalando e fazer um videozinho. Pessoal, demorou, mas eu consegui subir aqui no morro e ruir minha bicicleta. E agora eu vou filmar pra vocês. Deixa eu virar a câmera, que fica melhor. A paisagem. Então, gente, outras épocas do ano, eu costumo vir aqui e encontrar muitas flores. Essas flores silvestres. Mas hoje eu não encontrei, não. Deixa eu olhar isso daqui. Opa! Só tem mato hoje, gente. Engraçado que eu tô escutando um barulho. Deve ser algum bicho ali. Eu acho que é água que tá descendo. Então, gente, eu não encontrei flores, né? Planta silvestre aqui. Deixa eu descer daqui. Tem um pouco de entulho que as pessoas jogam aqui. Opa! Mas eu encontrei essa paisagem. Olha que legal. Não tem flores, mas tem uma paisagem muito bonita. Essa daqui é a região que eu moro, gente. De resende. É conhecido como a Grande Alegria. Então, aos fundos, tô ofegante porque eu tô cansado. Aos fundos tem a Serra da Mantiqueira, olha. Que linda. Aquele lá é o Pico das Agulhas Negras. Ele tá encoberto pelas nuvens, né? Deixa eu chegar pra cá que fica melhor. Aqui embaixo tem a fábrica da Votorantim. Olha, que legal. E as residências, né? E aqui onde eu tô é um loteamento, mas ainda não tem casas, não. Bem bonito. Hoje o céu tá bonito, tá gostoso pra fazer uma caminhada, uma pedalada, né? E eu resolvi gravar um pouquinho pra vocês. Eu achei que eu ia encontrar, gente. Faz tempo que eu não venho aqui. Que eu iria encontrar mais plantas. Tem época do ano, como eu falei, que aqui tem bastante flores, plantas silvestres. Mas eu acho que agora não é época de flores, não. Porque só tô encontrando mato aqui. Quando eu encontrar, eu faço outro vídeo. Que a minha intenção hoje era de fazer um vídeo mostrando as flores silvestres. Flores do campo. Mas nessa minha expedição de hoje aqui não encontrei não, gente. Então fica valendo pro passeio. Um abraço e até o próximo vídeo.